Fala meus amigos, Scorpion Hardcore na área e hoje eu trago para vocês mais um jogo NFT de grande potencial, o Black Eye Galaxy, um jogo da Binance Smart Chain que está fora do radar, mas tem tudo para se tornar um jogo bem consolidado no mercado dos jogos NFTs. O jogo possui gráficos bem bonitos e uma atmosfera de ambientação espacial bem realista. No jogo você deve começar como um caçador de asteroides e vai precisar de uma nave chamada Asteroid Hunter. Com ela você vai explorar asteroides para minerar BYG, o token do jogo. Você deve viajar à procura de asteroides valiosos que possuem raridades que irão definir a quantidade de tokens que você pode extrair. Além disso, você precisa cuidar da sua nave, comprar o combustível, pagar por licenças de mineração e fazer reparos quando necessário. E este é só um dos modos entre os muitos que estão em desenvolvimento, incluindo corrida de naves e uma espécie de SimCity de colonização espacial. Não é mesmo empolgante? Além dos asteroides, você pode também coletar detritos para vender no mercado. Além disso, você pode fazer upgrade e deixar sua nave mais eficiente, coletando detritos mais rápido e ganhando mais. Aqui vemos que com um investimento total de 260 dólares, você poderá coletar o máximo de 1.652 dólares. Vamos ver como podemos começar a lucrar no Black Eye Galaxy com a coletora de detritos em três etapas. A moeda BYG pode ser comprada na PancakeSwap. Vamos fazer a compra aí do BYG para poder comprar a nave coletora Savage Team do Black Eye Galaxy. Vamos comprar o token BYG. Vamos clicar aqui em Swap, confirmar a compra, 50 dólares é o preço da nave coletora. Aceitamos a transação. Agora, como vocês podem ver, eu tenho 155 BYG e já posso realizar a compra da nave Savage Team. Bom, agora vamos comprar a Savage Team aqui no jogo Black Eye Galaxy. Primeiramente, você vai aqui em Market, clicar aqui em Buy. Vamos aceitar a transação da MetaMask. Ele mostra o aviso ali, foi mintada com sucesso. A nave já está nos nossos My Assets. Você vai clicar ali. Eu tenho aqui uma nave Idle, que é a Fragata Savage Team, número 11.274. Isso quer dizer que já foram mintadas 11.274 naves dessa Savage Team. Bom, agora que compramos a Savage Team, vamos aqui em My Assets e clica aqui na nave para poder escolher o local onde você vai coletar o lixo espacial. Então, aqui eu estou na S0050, é a estrela mais próxima. Eu vou clicar aqui em Savage Locator System. Você pode maximizar aqui. Dá uma olhada nos destroços que estão aqui por perto. Como vocês podem ver, pode ser comum, incomum, aro, épico e legendário. Então, você vai ter que escolher um lixo para coletar. Então, tem vários tipos aqui. Cada lixo tem a sua quantidade de tonelada. Cada tonelada equivale a um dólar. Lembrando que você precisa chegar até lá. Eu vou escolher aqui o destino que leva dois dias para chegar, clicar em Send Here, aceitar a transação. E aí, agora, a minha nave vai encaminhar para a coleta desse destroço. Bom, se passaram dois dias e a minha nave coletora já chegou no seu destino e já começou a coletar aqui os destroços. Como vocês podem ver, eu tenho duas aqui, naves coletando os destroços. Uma já coleteu 2.75 toneladas e a outra 2 toneladas. Então, se você clica aqui na nave, ela vai te mostrar o quanto ela já coletou aqui de destroços. Ela vai ficar coletando destroços até encher ou você mandar ela parar. Bom, agora é só deixar a sua nave coletora fazer o seu trabalho e começar a lucrar aí no Black Eye Galaxy. Você se interessou no jogo e quer acompanhar mais? Passe a seguir o Discord na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Eu vou ficando por aqui.